Hoje a gente vai fazer um caça ao tesouro do açaí brazuca aqui na pista de basquete e já tem crianças aqui chegando pra participarem. Já tem alguns inscritos aqui e eles vão participar. E tá chegando uma galera aí. Daqui a pouco vai tá cheio de criança aqui pra fazer o caça ao tesouro. Vou mostrar só as crianças agora. A gente tá aqui no caça ao tesouro, açaí brazuca. Todas essas crianças estão aqui e todas descobriram que é na quadra do basquete. Então a gente vai abrir o portão e aí salve-se quem puder. E aí, ó, salve-se quem puder. Calma aí, vamos contar até três. Gente, não vai ninguém cair, hein, pelo amor de Deus. Me silma. Ó, é assim, são três QR codes, cada QR code vale um pote de açaí, tá? Quem não, são três, então três crianças vão ganhar um pote de dois litros de açaí, tá bom? Quem não ganhar, não fiquem tristes. Primeiro, vocês vão aparecer no canal. Tira essa cola. Segundo, todo mundo vai ganhar um potinho de açaí pequenininho, tá bom? Então todo mundo vai ganhar. Só que quem achar o código vai ganhar o pote grande, tá bom? Levi, desce. Desce, Levi, desce. Desce, Levi. Nossa, que difícil de descer. Ó, se prepara aí, Thor. Thor, Thor, fica lá. Tu vai perder o pote. Vai, meu. Vai, gente, começou. Valendo. Levi, Davi, não vale. Valendo. Achei. Uma já achou. Quem achou o próximo? João. Putz, sabe o que eu vi? Procura, procura. Já acharam, gente. Já acharam, ó, João. Eu já tinha visto. Tinha visto? Como assim? Eu vi ali o buraquinho, ali, ó. Já, não. Exija. Eu quero açaí na dupla. Agora todo mundo vai ganhar açaí. Gente, agora a gente tá aqui, ó. Todo mundo vai ganhar açaí. Hoje é o dia que Deus preparou pra mim. É só tudo.